que eu comecei em 2014. Eu gostaria que no final fizesse algumas perguntas e quem tiver pode fazer pessoalmente aqui ou perguntar pelo Macadu. Eu peço também que avaliem a apresentação. Meu mestrado eu faço na UFPA e com parceria com o Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável, que fica em Belém do Pará. A minha palestra vai ser sobre entender os padrões de poluição usando o mecanismo de... com o mecanismo de hardware e software livre. Tudo certo. Aqui eu vou falar o sumário da apresentação, vou falar um pouco sobre qualidade de ar na introdução, um pouco do meu trabalho. Vou mostrar o protótipo. Só um instante. Será que é aqui ou... Abre a Rádio Miguel, eu vou falar um pouco do meu trabalho. Obrigado. Obrigado. Eu peço para passar também, pode ser. Obrigado. Na próxima, isso. Introdução, vou falar um pouco sobre o tema, a temática de qualidade de ar. Depois vou mostrar o protótipo que eu construí, na parte de hardware. Apresentar os modelos de coleta que eu criei para poder coletar em ambientes reais. E os resultados. Antes de começar, eu queria definir um pouco aqui o que é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é qualquer matéria ou energia que, em intensidade, quantidade, concentração ou tempo, ela pode ser ou prejudicial à saúde, ou inconveniente ao bem-estar público, ou danosa a materiais, a fauna, a flora, ou então prejudicial à segurança das pessoas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, um dos maiores emissores de poluentes da atmosfera são as queimadas, e, em seguida, são os automóveis. E muitos desses poluentes que são emitidos, os principais são esses, são o CO, o O3, o NO2, o SO2 e o PM10. O CO, ele é, de longe, o mais perigoso, que, quando ele tem contato com a nossa corrente sanguínea, ele tira o oxigênio do nosso sangue. Então, tem, com pessoas que são mais sensíveis e tal, tem problemas cardíacos, eles podem sofrer desmaios. Isso em concentrações baixas, relativamente baixas. O O3 também é um agente tóxico. E, atualmente, a gente tem, no Brasil, equipamentos de medição de qualidade de ar, só que eles são estáticos e caros. Aqui eu mostro um mapa, que saiu um relatório da CETESB de 2014, mostrando todas as estações de qualidade de ar. Os círculos vermelhos, eles são as quantidades de estações que temos, elas são estacionárias, e a intensidade das cores dos estados significam a densidade populacional. O PRONAR, que é o Programa Nacional de Qualidade de Ar, ele criou esse plano em 91, então, já temos aqui 25 anos, e a intenção do PRONAR era monitorar o Brasil todo. Então, a gente vê que, de longe, ele não alcançou ainda o objetivo dele. E a maior concentração dos... 57% das estações de monitoramento estão reconcentradas em São Paulo. O resto tem um pouco no sul e um pouco no nordeste. Nota que, no Pará, que é de onde eu vi, não tem nada. Que é de onde eu vi, não tem nada. E tem lugares que são grandes emissores de poluentes lá na minha cidade. Aqui tem uma tabela mostrando um dos principais poluentes que temos na atmosfera. E eles têm concentrações a serem observadas e tempo de disposição. E essa tabela, quem definiu foi o PRONAR. Então, se a gente observar o que é o monóxido, que eu estudei mais, que é a segunda coluna, ele não pode passar de 30 ppm por 8 horas. 30 ppm, digamos assim, é o marco do CO. A partir disso, começa a ficar muito perigoso. E é comum passar essa quantidade de CO no dia a dia, no trânsito, por exemplo. Pode passar, por favor? Então, observando essa necessidade de monitorar o monóxido de carbono na minha cidade, e vendo também que são equipamentos caros, que são implantados pelos órgãos de qualidade do ar, eu criei um protótipo. Que tem Arduino, que é hardware livre. E o código dele também está disponível no GitHub, ele é livre. O número 1, a primeira figura, o número 1 é o sensor de qualidade A, nesse caso, o MQ2. Ele lê CO, metano, NO2, dióxido de nitrogênio, dentre outros. Mas esses são os principais que ele lê. Cada um tem um limiar, tempo de disposição e concentração. O 2 é sensor de umidade e temperatura. O 3 é sensor de temperatura e pressão, pressão atmosférica. O 4 é uma bateria. E o 5 é o Arduino, com uma placa de SD card e um mecanismo de relógio. Aí ao lado é o protótipo fechado, que ele pode ser carregado no bolso, pode ser colocado na mochila. O útil para ser transportado. E a terceira figura é o esquemático do protótipo, que está no GitHub. Pode passar, por favor? A continuação do protótipo é que ele foi implantado, ele foi adicionado a um drone. Então, a gente fez coletas também em voo. A gente tem que observar que o monóxido, o sensor de monóxido de carbono, ele está um pouco afastado dos outros dois, para não atrapalhar a leitura, porque ele aquece bastante. E também tem um motivo para ele estar aí, porque tem um estudo que diz que tem que ficar mais ou menos no centro do drone, para o vento do drone não atrapalhar a leitura de monóxido. Aqui eu vou falar dos modelos de coleta que foram criados, que foram três. Em local fixo, fiz um comparativo também de poluição a pé e de ônibus, e zigue-zague com variação de altura com drone. Essa figura mais à esquerda é o protótipo de monitoramento de qualidade de ar em local fixo. Essa visão da direita é a minha casa, a visão da minha casa para a rua. É uma rua bem movimentada de Belém, que tem cinco linhas de ônibus e passa carro o tempo todo. Seguindo para frente, lá tem uma zona comercial que é muito movimentada. e é uma rua estreita também. Esse monitoramento foi feito por três semanas, direto, sem parar. E mais para frente vou mostrar os detalhes que foram obtidos. O segundo experimento que foi feito foi coletando no ônibus, analisando no ônibus a qualidade de ar e a pé. Foi feito o mesmo percurso, foi um quilômetro e meio mais ou menos a pé. Então dá uns 25 minutos andando. Ah, lá para frente vou mostrar os resultados também. E o terceiro modelo de coleta foi com drone. Então a gente foi lá para São Carlos, aqui lá em São Paulo, conheceu um pessoal lá da USP que mexeu com drone. A gente fez uma parceria de anexar o meu sensor de monástro de carbono e qualidade de ar no drone deles. Os resultados. Nos dias de semana foi percebido que a variação de monóxido é muito maior e a média também de monóxido durante os dias de semana são maiores também. Nos finais de semana as médias de variança são menores e mais constantes. E num feriado que teve durante a coleta, que foi no lugar fixo durante três semanas, percebeu que foi o menor. Teve menos quantidade de carro e deu menos monóxido de carbono também. Pode voltar para aquela figura da... Volta. Volta mais uma. Mais uma. Mais uma. Pois é. Foi esse experimento que foi feito. A gente foi por três semanas. que a média e variança foram maiores durante a semana. Um pouco menores durante o fim de semana e deu quase nada no feriado. Isso aqui é um gráfico sumarizando a coleta. A gente percebe que tem dois picos no dia de semana. Esse traço azul, que é o mais alto, é a média de todos os dias da semana. A gente vê que a quantidade de monóxido é maior entre sete e nove da manhã. Tem um pico. Então, se alguém tem, de repente, problemas de saúde, de coração principalmente, é recomendável não sair nesses horários. E também, durante o... Que coincidentemente também é o horário que as pessoas têm ido para os seus trabalhos. E também, por volta das seis da tarde. Que também é o horário que tem pico de monóxido de carbono. Então, que também coincide com a volta das pessoas para as suas casas. Os traços vermelhos são dos sábados. A gente percebe que eles são bem parecidos com o dia de semana, só que com picos e vales menores. Se for observar, o traço vermelho com o azul são bem parecidos. Até as cinco da tarde. A partir das seis, no final de semana, tende a subir. Porque as pessoas tendem a sair mais no final de semana, passando a noite. E no domingo não teve tanta variação. Esse aqui é o resultado da coleta que eu fiz a pé. A gente olha aqui embaixo, primeiro, a rua de casa, que é a rua Antônio Barreto. É uma rua estreita. E aqui embaixo é a Doca, que é uma região comercial de Belém. A gente percebe que é bem ampla aqui na Doca. Visualmente, aqui dá para ver três ruas. E a gente parte para cima, para a primeira figura da esquerda. que, onde está essa região do retângulo, é a rua de casa, que está em amarelo, é quando está mais poluído. E quando está verde, é que está menos poluído. Essa coleta foi feita a pé. Então, eu cheguei à conclusão que a poluição está diretamente ligada também à circulação de ar. Como a gente percebe pelas imagens das figuras. Essa da direita aqui foi feita a pé. Aquela área lá que está com uma elipse, ela está entre duas ruas estreitas e uma rua... Ela é uma interseção entre três ruas que são movimentadas. A gente percebe também que a concentração lá de monóxido é bem alta. É bem maior. Está vermelho. Então, a partir desse percurso, a gente percebe que o lugar interessante de se analisar o monóxido de carbono é lá. Esse aqui é o resultado que eu tive com o drone, com variação de altura. Então, essa aqui é a variação de 0 a 40 metros. Mas esse aí que foi feito foi para a temperatura. A gente percebe que a temperatura é um pouco maior no topo, que é onde está acima, e também a variação dos pontos são maiores. Essa variação dos pontos, para a esquerda e para a direita, é no eixo XY do mapa, latitude e longitude. E isso acontece devido à variação do vento, que isso é maior também no alto. E aí, a partir dessa subida no drone, a gente consegue identificar onde está a maior concentração de qualquer coisa, de temperatura, de umidade, de radiação, por exemplo, também. E a partir disso, a gente tem um segundo plano de voo, que é o zig-zag, que está na próxima figura. Aí, dada aquela altura que eu identifiquei onde está a maior concentração de monóxido de carbono, foi implementada a leitura em zig-zag. Então, na direita está mostrando aqui o caminho que o drone percorreu, e na esquerda, o gráfico resultante. Isso aqui foi analisado a temperatura. A gente usou a temperatura porque o monóxido não variou, foi quase zero a variação de monóxido. E a gente fez também, foi num lugar afastado da cidade, porque o drone era muito robusto, a hélice dele rodava muito, então, podia machucar alguém se desse alguma coisa errado. Então, essa leitura é útil para a gente conseguir identificar uma área de uma cidade, por exemplo. Aconteceu um incêndio, tem muito tráfego de trânsito, por exemplo, então a gente pode mapear a cidade e verificar onde são as áreas mais poluídas e fazer com que as pessoas evitem esses percursos. Para concluir, na região norte não existe nenhum motoramento oficial de qualidade de ar, e a minha proposta foi de prover um mecanismo de hardware e software livre para que essas pessoas possam entender as variações de poluição ao longo da sua localidade, ao longo do tempo, ao longo do percurso, ou então mesmo em voo. E que as pessoas também podem replicar, porque é um software e está disponível no GitHub que as pessoas usarem. Obrigado. Quem tiver perguntas... Opa, obrigado. Diz um lugar para agregar os dados, né? Não, ainda não tem. Mas isso é uma coisa muito interessante. De repente, pensar fazendo doutorado, assim, mas o tempo do mestrado não permitiu ainda. Ah, isso foi uma questão. Para isso sair barato mesmo, eu usei um... Porque o sensor de GPS, ele é caro para Arduino. Então, a gente usou um mecanismo de celular. Eu usei o GPS do celular. Tem um aplicativo chamado MyTracks, ou Minhas Trilhas em português, que ele gera posição e tempo. E como eu tinha o tempo no Arduino também, aí eu fiz um mecanismo de sincronia de dados, né? Tipo, quando o tempo batia, eu mesclava as informações. Oi? Ah, eu gerei um script. Está lá no GitHub também. Primeiro link. Não, eu já estava lá. Estava lá. É isso aí. Tem a dissertação lá, tem um artigo, então, quem tiver mais interesse, pode olhar com mais detalhes, também pode mandar um e-mail para mim, que eu respondo, sem problema. Mais alguma pergunta? 180 reais, contando com a capinha e as baterias. E sim, e desconsiderando o preço do drone, que o drone pode ser qualquer um, e o drone não foi aqui daí também. Aquele drone era caríssimo. Pode repetir, por favor? O peso do meu protótipo deu 112 gramas. E o drone, ele conseguia carregar 2 quilos. Tem estudo de fluidos de ar, de fluxo de ar, que indicou para... Eu segui um estudo, então, eu confiei nesse estudo, que foi publicado e tal. Ele disse para colocar os sensores que são interferíveis por ar no centro, no centro do topo, que são lugares que sofrem a menor influência das hélices dos drones. Mas eu acredito que sofrem, sim. Então, isso vai ter... Tem... A gente poderia usar um mecanismo com balão, por exemplo. Poder usar um balão e ir arrastando ele, assim, ao longo da... Ao longo de uma certa altura. Aí não teria vento atrapalhando. Pode repetir, por favor? Eu não escutei. Sim. Equiparáveis, né? Não, não cheguei a fazer isso, mas é uma... Dá para fazer. É uma ótima sugestão. Obrigado. Eu moro em Belém. Foi legal. Legal. Antônio Barreto. É, bem, bastante. Inclusive, tem um pedaço lá da região comercial que o pessoal costuma correr por lá, que é... Inclusive, não é recomendável. Pelo que andei... Pelo que andei... Não, na Doca. Que é onde tem aquele canal, assim. Não é recomendável andar por lá. Então, pelos dados que eu levantei... Então, pelos dados que eu levantei... Eu vi que a concentração lá tende a ser bem maior quando anda do lado do canal. Tenta. Tá ok. Mais alguma pergunta? Obrigado.